Eu estou aqui na lei há cinco anos, há 11, não fui na Alfa, passei por outros departamentos e estou na lei no menos há cinco anos. O audiovisual, especificamente, é uma área que tem chamado a atenção da gente, tanto da Funalfa quanto dos membros da Comique, dos consultores, que é uma área que tem crescido bastante nos últimos anos. Uma área que antes tinha 10, 12 projetos inscritos, hoje chega a 40. Alguns profissionais que são mais atuantes em Juiz de Fora, já há muitos anos, com certeza eles têm mais regularidade. Mais de uns anos para cá tem aparecido um novo perfil de proponente, que são estudantes universitários. Até em função do barateamento do equipamento, do acesso ao equipamento. Aluguel de equipamento, que antes era muito caro, está mais barato. Hoje a gente recebe muitas propostas de projetos de audiovisual para serem vinculados via internet, não necessariamente em serem produzidos para o cinema ou para um DVD. Então, acho que isso favoreceu esse crescimento pela procura do audiovisual. O Marcos Pimentel é um dos premiados. Nós temos o Cassinho, que ganhou ano passado um prêmio de animação, curto de animação. O Léo Ribeiro jogou vários prêmios também com animação. O Marcos Pimentel, onde ele vai, já vi vários discursos dele em premiações, ele fala que tem uma felicidade imensa, um orgulho de morar numa cidade que tem uma lei que repassa o recurso direto ao produtor, porque as leis de incentivo normalmente não fazem isso. É uma exceção a Léo Ribeiro Mendes. E ela foi criada há 20 anos atrás, no momento que não existisse esse modelo de fomento no Brasil. Ela foi, fora a capital, foi a primeira cidade do Brasil a ter esse modelo de repasse de recurso. E até hoje é muito raro, as cidades não têm. A própria lei estadual também exige que haja captação. A lei foi criada por um projeto de lei de iniciativa do então vereador Wanderlei Tomás. E, claro, ele teve um papel fundamental nesse processo. Mas eu acredito que foi a demanda da classe artística, por pressão da classe artística, normalmente um membro do Legislativo, ele não tira um projeto de lei assim da cabeça dele. Então, acho que já era a hora. Como hoje de fora sempre teve uma efervescência cultural muito grande, uma produção muito grande, pela demanda mesmo, houve uma pressão. E o Wanderlei entrou com essa lei e ela foi acolhida por todos os prefeitos desde então. Esse número cresceu. Para você ter uma ideia, no primeiro ano da lei, o recurso total era R$ 100 mil. Hoje é de R$ 1 milhão e R$ 100 mil. No último ano, agora, 2014, foram aprovados 65 projetos. Ano passado foram 64. A média fica de R$ 60,80. Mas ele tem ficado nos 60 muito em função do teto da lei, dos projetos estarem cada vez mais próximos do teto, que é R$ 28 mil. O desafio da lei, eu acho que no momento, é capilarizar mais, torná-la acessível a mais pessoas, fazer com que ela seja mais divulgada, para mais pessoas entrarem na lei todo ano. E subir os valores também, aumentar o teto, aumentar o valor total. Porque conforme os valores de mercado vão sendo alterados ao longo dos anos, o teto vai ficando pouco para as pessoas realizarem seus projetos. Eu acho que ainda é um valor satisfatório, R$ 28 mil, por enquanto. Mas a tendência é que esse valor suba, até pela própria mobilização dos artistas, dos produtores. Porque o edital, todo ano, antes da gente publicá-lo, passa por uma discussão com a classe artística. Nos últimos quatro anos, com o Conselho Municipal de Cultura, a gente leva o edital, a gente recebe sugestões dos fóruns, das áreas artísticas. Isso é muito importante. E no audiovisual, especialmente, eu percebi também uma migração de pessoas de outras áreas para o audiovisual. As artes cêmicas têm colhido o número de propósitos e o audiovisual aumentado. Talvez porque muita gente que antes atuava nas artes cêmicas, esteja migrando para a área do audiovisual, para o cinema. O primeiro longa feito com recursos da lei foi o do Max Pimentel, o Sopro, que foi premiado agora. Mesmo sabendo que ele não utilizou só recursos da lei, ele usou três órgãos de fomento. Eu acho que é uma sugestão para os proponentes, para as pessoas interessadas que queiram fazer projetos de valores mais altos, recorrer a outros meios de financiamento também, não só a lei. A lei não exige que os projetos tenham relação direta com os de fora. A exigência é que o proponente resida aqui há três anos. Mas, como a gente tem também a área do patrimônio, e os projetos de memória são sempre super bem vistos, tanto de resgate do patrimônio material quanto imaterial, então se associar isso ao audiovisual tem acontecido muito. Então, por isso, eu acho que a questão dos documentários vem daí, do aumento dos documentários, desse resgate da memória da cidade, o registro. Três últimos anos, nove. 2012, nove. 2013, nove. 2014, nove. E de nove, quantos são ficção, você sabe? Três, no máximo. Os outros ficam entre documentário ou projetos mais de mídia digital, que são os projetos vinculados pela internet. Sites, porque isso também entra na área do audiovisual. Ele é uma sub-área dentro do audiovisual, na lei Murilo Mendes. Projetos de exibição em locais públicos, lugares abertos, praças, já aconteceram. Alguns, mesmo antes dos que aconteceram esse ano. Mas eles não têm uma periodicidade, não é um projeto fixo, que faz parte, assim, do calendário, certinho, do poder executar esse tipo de projeto. Acontecem esporádicas exibições. É muito importante, seria muito melhor se houvesse sempre esse acesso das pessoas poderem assistir as produções. Toda oportunidade que nós temos, a gente procura sugerir que sejam exibidos, pelo menos nos espaços administrados pela Funalfa, na Videoteca do CCBM, aqui no João Carriço. Sempre que existe alguma programação no audiovisual, a gente insere os filmes realizados com recursos da lei. É uma forma de... das pessoas conhecerem, né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que é o momento que ele movimenta aquele eixo ali do audiovisual, ele movimenta aquelas pessoas, ele desperta a vontade de produzir. Aí as pessoas vão começar a procurar saber, mas como que eu vou produzir? Aí alguém fala, tem a lei. Então uma coisa com certeza tem relação à outra. Então se houver mais festivais de cinema, mais exibições públicas, qualquer meio de divulgação dessa área artística, eu acho que de qualquer área, acaba levando as pessoas a procurarem a lei mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL